Música 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 ... ... ... ... ... E o que a gente quer dizer? E a gente quer dizer, que a gente quer dizer a gente, A gente quer dizer, que é isso que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer eu vou se criar. Isso é perfeito. Ata nascia kuna example na demonstration. Ah, ah, né example. Sasa kuna ili original ita kutia. Gugel, ili example. Ah, não se kate. Aya, waonyeshe. Aya, teremuka. 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 Uangu meonyeshe. Sasa nini. Nani mukate? Sasa nini mutakata kukata. Chika nini mukate original. Eki neirikua, por exemplo. Muta soma, nini wabino. Muta soma, teremuka nini. Gugel, someni sasa. E, soma. This is the day of the Lord's victory. Let us be happy. Let us be... Let us celebrate Samps Sasa nini mutakata. Sasa nini mutakata. Thank you very much. Muta soma bubbi ria. Muta soma bubbi ria. A raja que aqui a me pirêa Cate a mão de soma para moja Cata, cata Cata, cata Cata, cata Cata, cata Nique que ia aluse Cata Nique que ia upendo Cata, cata Cata, cata Cata, cata Cata que que cata Kata keki kata Kata Tuna ingonjea Kata Keki ya upendo Kata Keki 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 Ya Biblia Biblia Wameamua, wataogoso na kitabu ya Mungu Nikwasambabu, bila kitabu ya Mungu Setani anagugu sana Na wameamua waho Ia usiao Itatupu kwa sababu ya bukakalipu na Mungu Bukakalipu na Mungu Sasa Wamekata keki ya harufi Kijinia Watakuwa kisaitiana Wamekuonyesha Na kwa sababu si wakati huu Wameaza kukapa moja Tumeona bile Wamekua kisaitiana Kwa sababu si wakati ni Mupia Maraika wanapurai sana Wakati huu leo Yes the day Kwa Mungu Ye ni mchana Na ye ni kijana Ni kijana Sasa O que você está fazendo? Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Boa, Boa 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 Obrigado.